Kindle Unlimited grátis, vou trazer essa oferta pra vocês aqui, você não vai gastar nada pra ver o Kindle Unlimited, ok? Vou te mostrar tudo, vou trazer uma dica bônus pra vocês sobre o Prime Reaging, pra você ler muitos ebooks, vários livros aqui, ok? Pelo Prime, uma promoção que ninguém conhece, e pra quem fica até o final, vou trazer uma dica de um voucher de cinema pra vocês, beleza? Beleza? Galera, todos os links estão na descrição, só te peço pra deixar o like e se inscrever no canal pra dar aquela força, tá? E coloca um comentário aí, né cara? É de graça, só escrever aí, não quebra o dedo não. Pessoal, primeira coisa, tá aqui o Kindle Unlimited, você vai clicar no link da descrição, vai cair aqui galera, tá aqui ó, teste gratuito de 30 dias. Então você não vai pagar nada galera, através desse link você paga 0 reais, não paga nada, beleza? Período promocional até cancelado, até ser cancelado, é uma promoção por tempo limitado, você pode estar utilizando, aqui estão as regras, se você quiser ler direitinho tudo, muito top. Bacana? Outra coisa legal também, você fala assim, porra Ricardo, só um mês é pouco. Tem essa oferta aqui, que você pode estar clicando nela, que ela é 2 reais e 99 centavos, é dois meses galera. Então talvez compensa mais essa aqui, do que essa primeira, por quê? Talvez você faça assim, porra Ricardo, eu quero usar durante um período maior. Pega essa aqui de dois meses, que 3 reais cara, sendo sincero, é muito barato, não vale quase nada. Eu prefiro essa aqui do que uma de um mês de graça, ok? Se você for calcular, porque depois de um mês, se você quiser continuar, é 19,90. Então por exemplo, aqui você vai pagar 2,90, então sai o mais barato, entendeu galera? Vale muito mais a pena, você economizou aqui ó, 38,80. Bacana? Outra dica bônus que eu vou trazer pra você, essa aqui ó, do Prime Reaging, que você consegue ler aqui ó. Leia em qualquer dispositivo Kindle, ok? O aplicativo, tudo, você consegue ver vários conteúdos pra quem tem assinatura do Prime Video. Beleza galera? Você tem que clicar aqui, dar uma olhadinha, tudo. Ó, tem vários aqui, você pode clicar, ok? Ah Ricardo, como que eu faço pra mim ler isso aí? Você vai clicar no link da descrição, assinar o Prime Video, que é esse aqui ó. Você vai cair nessa página aqui, ou no QR Code. Você vai ganhar 30 dias de teste gratuito também. Você vai ter direito a todos os conteúdos galera, exclusivos aqui do Prime. Que é filmes, séries, desenhos, animes, frete grátis do Amazon. Você vai poder baixar o Amazon Prime Music, pra você ouvir muitas músicas aí, gratuito. Beleza? E vai ter acesso também a esse pacote aqui, que é bem legal do Prime, ok? Vale muito a pena pra você. É uma economia pra quem tem assinatura do Prime Video. Ok galera? Ou a última dica que eu vou dar pra vocês, é pra quem gosta de assistir filmes, séries, desenhos, essas coisas assim. Que eu vou deixar o link na descrição também. Que você vai assinar o Paramonte, com parceria com o Wallplay. E vai ganhar um voucher de cinema todo mês, de 20 reais. Ok? Você clica aqui, experimente 7 dias, se cadastra. Vai ter direito a assistir todo o conteúdo do catálogo Paramonte. Bem legal no seu celular, no seu tablet, seus dispositivos aí. Beleza? Vai poder assistir futebol, como Libertadores Sul da Americana. Todo o conteúdo. E vai ganhar o seu voucher de cinema. Ok? Então só esse voucher aqui já paga quase a mensalidade. Saco a ideia? Pra quem gosta de cinema, é uma dica bônus pra vocês. Todos os links estão na descrição. Meu muito obrigado, até a próxima. Ok? Fui! Fui!